Eu sou uma pessoa inteligente, eu colei esse celular na parede, com dureee... Aaaaaaah! Super Missy Melody. Então, era pra mim estar assim. Só que esse negócio esquenta demais e eu passei batom. Nude, mas é batom. E eu não vou gastar... Eita, caralho! Ai, que sete! Primeira coisa que eu queria dizer. Criei esse canal em 2011, que eu achava que eu ia ser uma vlogueira muito famosa. Que eu ia postar vídeo, as pessoas ia me assistir, ia me dar like, ia ficar rica. Não funcionou, não deu certo. Como pode perceber, eu sou pobre. A gente acha que as coisas deveriam ser do nosso jeito. Pelo menos eu acho que tudo deveria ser do meu jeito, porque o meu jeito é o jeito certo. E o meu jeito é o jeito mais fácil de acontecer as coisas pra mim. Se tudo acontecer do jeito que eu quero, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E esse dureque tá descolando! Só que na verdade eu percebi, acho que você também já percebeu, que as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. É muito pelo contrário. Elas funcionam justamente do jeito que a gente não queria que funcionasse. Por exemplo, eu queria estar rica. Eu ia dizer em Paris, só que eu ia em Paris, não quero mais não. Por causa dos muçulmanos. Muçulmano que explode as pessoas. Que aliás é uma coisa muito estranha, né? Odeio todo mundo! Vou fazer o quê? Vou me matar junto! Mata os outros! Ai, que horror! Não mata ninguém, não. A verdade é que eu sempre tive medo do fracasso. Nunca tive coragem de gravar um vídeo tentando ser engraçada. Porque eu não me acho engraçado. Meus amigos, né? Não é coisa, né? É aquela pessoa que conta as piadas trouxas na aula. Tipo, na aula de educação física. Qual é a entidade que cuida do voleibol? Bomba gira! Então, eu sou esse tipo de pessoa que faz essas piadas. Era pra mim começar o vídeo assim. Porque eu achei que ia chamar a atenção. Daí ia colocar na levena assim. Vou explodir o mundo. As pessoas iam clicar. Pra quê? Pra ver por que eu explodir o mundo. Só que eu não vou explodir o mundo. Porque eu não tenho bomba e não sou nem muçulmana. Muito menos radical. Radical eu sou. Ando de rasteirinha na parte liso da escola. Era a missa de sétimo dia de um carinha que eu não lembro mais o nome. Daí eu fui andando com essa rasteirinha maravilhosa e lisa. De repente eu virei. Cai de bunda no chão. Levantei. Morrendo, segurando pra não rir. E li. Missa de sétimo dia de fulano, ciclano, ciclano. Com um sorriso maravilhoso no rosto. Acho que a família dele a adoro. Saí de lá perguntando se tinha transponte pra cu. Porque o meu tava ferrado. Mas o motivo principal de eu estar gravando esse vídeo. Não é pra tentar ser famosa. Nem pra tentar ser a próxima Kéfra. Até porque não tem como. Porque Kéfra é maravilhosa, divosa, rainha. Aliás, sobre a Kéfra. Eu não sei se eu queria ser ou se eu queria ter. Eu tô gravando esse vlog porque eu acredito muito numa coisa. As pessoas mais fracassadas são também as mais vitoriosas. A Meryl Streep. Meryl Streep ganhou quantos Oscars? Uns quatro? Uns três? Não sei. Ela é a que mais ganhou o Oscar na vida. Mas também é a mulher que mais perdeu. Acho que ela foi indicada 18 ou 19 vezes ao Oscar. A bichinha ficou lá sentada na cadeira vendo os outros ganhar. No mínimo, umas dez vezes. Vendo o sucesso dos outros sendo fracassada. O negócio é o seguinte. Se tu fracassou, é porque você tentou. Se você fracassou bastante, é porque você tentou muito. E se você tentou muito, um dia você consegue realizar as coisas que você quer realizar. E mesmo que você não consiga, vai ter um dia que você tiver lá uns 60 anos. Você vai olhar pra trás e falar. Porra, não consegui merda nenhuma, só merda sua vida. Pelo menos eu tentei. Então, tô tentando. Esse óculos, não sei por que eu tô gravando. Ah, porque eu não enxergo sem ele. Por isso, lembrei. O negócio é o seguinte, meu irmão. Eu tenho um monte de peide veio aqui em casa. Então, se não curtir esse vídeo, o negócio vai estralar. Vai explodir, meu irmão. Vai se ficar louco. Nossa, isso me sufoca. Por que eu fiz isso, gente? Ai, que preconceituose.